Fala aí gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Leo ZJ e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção dos Funkos de Friends, que é da segunda coleção que foi lançada, se eu não me engano, em 2020. Ou 2019? 2020, tá? Então se você chegou aqui agora, já se inscreve no meu canal, já deixa seu like que eu posto vídeo todas as semanas. Como esse vídeo vai ficar um pouco grande, eu vou dividir em duas partes. Primeiro eu vou mostrar elas e depois eu vou mostrar eles, tá bom? Agora sim, vambora! Então gente, muita coisa aconteceu depois daquele último vídeo que eu havia feito de Friends. Algumas encomendas chegaram e eu tô muito feliz de fazer vídeo aqui com vocês. Já teve a reunião de Friends, foi aquele episódio maravilhoso, né? Muito emocionante, fiquei muito feliz. Fui aquela nostalgia de assistir todos os episódios antigos e todos eles estão lá na HBO Max. Aí veio a nova coleção de Friends, foi lançada lá no ano passado, só que eu consegui só agora. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês a Rachel Green, que é muito linda. Esse episódio aqui, não sei se vocês se lembram, é aquele, é que vem todos esses funkos aqui dessa coleção, gente. São muito legais. E como eu tava dizendo, esse daqui é aquele episódio, sabe? Que ela vai no casamento do Barry e ela tem que colocar essa roupa rosa e ela não fica nem um pouco contente, né? E ela passa a maior vergonha lá na festa. Eu gostei muito desse Funko, mas confesso que eu acho que a Rachel tem outros episódios muito mais marcantes que este aqui. Mas eu gostei bastante, sim. Espero que futuramente saiam outros Funkos de outros episódios marcantes da Rachel. Um episódio marcante de Friends, que é da Rachel, é aquele que ela tá vestida de líder de torcida, lembra? Que tem um rapaz lá no apartamento, ela quer impressionar, ela se vede toda de líder de torcida. Eu acho que ela fica muito legal com aquela roupa, sabe? Aquele figurino, eu acho que seria um Funko muito legal também. Bem, esse daqui, gente, eu vou mostrar, eu vou abrir aqui pra vocês, tá? Esse Funko não vem com base. Ah, bem bonitinha, gostei. Muito fofinha ela. Ela não vem nem com pezinho, olha. Embaixo dela é reto, né? Justamente pra ela ficar em pé. Ela não vem com pezinho, ela é bem simplesinha, mas ela é muito linda. Muito lindinha. Gostei bastante, gente. Olha que fofa. Gostei muito. A segunda é a Monica Geller, que é daquele episódio que ela se veste de Catwoman. É o mesmo do Halloween, naquele primeiro vídeo que eu fiz, que a Phoebe, ela tá vestida de Supergirl. Aí ela tá aqui nesse e a Monica Geller tá vestida de Catwoman. E vem toda a caixa, né? Clássica de Funko. Bem bonita essa caixa. E desse mesmo episódio tem o Chandler também, que eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? Já se inscreva pra você não deixar de assistir esse vídeo também. Essa vem com base, olha. Olha, essa vem com base. Ai, gente. Ela é muito legal. Olha que linda. Eu adorei. Eu adorei. Muito legal, gente. A Monica é demais, né? Eu adorei, gente. Muito legal. Olha todos os detalhezinhos dela. Muito legal, né? Gostei muito. Adorei. E a última é essa daqui da Phoebe Buffet. Daquele episódio em que a Phoebe, ela faz um videoclipe de Smiley Cat. Lembra desse episódio, gente? Esse episódio é muito engraçado. Que, na verdade, não era ela quem cantava, né? Spoiler. Mas eu achei ela muito legal. Esse Funko aqui era um dos mais legais dessa coleção que eu achei, né? Porque eu não esperava que fosse sair essa Phoebe, né? Quando saiu dessa coleção, esse daqui é um dos que eu achei mais interessantes, sabe? Assim, dos mais... Que quando saiu a coleção, eu confesso que eu não esperava que fosse sair a segunda coleção. Mas quando saiu esse daqui foi onde eu fiquei mais surpreso. Falei, caraca, eu não acredito. Achei que logo essa. Ai, gente, ela é muito legal também. Olha. Olha que legal, gente. Que linda. Ela vem com gatinhos. Smiley Cat, Smiley Cat. Ah, muito legal. E o vestido, ele é todo acetinado, assim. Ele tem um brilho, né? Olha, bem interessante. Vai ver com a maquiagenzinha dela. Os brincos. Nada a ver com a personalidade da Phoebe, né? A Phoebe, ela não é assim desse jeito. Mas como é uma representação desse episódio, eu acho que combinou bastante a caracterização, né? Combinou muito. Gostei muito, gente. Muito legal esse Funko aqui. Agora, como sempre, eu vou colocar todas elas ali na minha prateleira e tirar bastante fotos delas. Se vocês quiserem ver essas fotos, eu vou postar lá no meu Instagram, tá? Que é leozj. Se inscreve lá. Que eu posto sempre o conteúdo exclusivo lá. Fotografias, rios. Lindas, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já se inscreve aqui no meu canal que eu posto vídeo todas as semanas. A segunda parte eu devo postar aqui em breve, tá? Então já se inscreve, já coloca aqui a notificação pra você não perder nenhum conteúdo. Até a próxima. Tchau!